Rapidamente, então, algumas informações técnicas, não precisa muito, porque aqui a maioria já são veterano na vaca parada, né? Então, como de costume, não pode encolher o laço, como de costume, não pode queimar a raia quando atira armada, certo? São as duas coisas que a gente mais pede para observar, para a gente não queimar a armada de nenhuma dessas crianças. Também a gente tem a questão da prova de rédeas, que eu sei que tem alguns participantes que vão participar lá também. Se acontecer de começar a prova de rédea durante a vaca parada aqui, a gente deixa a criança sair e recupera a armada amanhã, para não prejudicar ninguém. O nosso intuito aqui justamente é esse, é não prejudicar ninguém. A gente quer incentivar cada vez mais que essas crianças gostem do laço e cultivem a tradição. Certo? Muito obrigado. Passamos a palavra, então, ao José Araújo, diretor campeão do Estado do Rio Grande do Sul, assim como gosta de ser considerado. Bom dia a todos, minha saudação aqui ao presidente do movimento, a equipe de narradores aqui em Nome do Oeste, já foram todos nominados. Minha saudação e meu agradecimento ao Maurício. Eu quero agradecer a todos os pais, a todas as famílias que trazem seus filhos aqui para começarem a participar da vaca parada. Eu quero que não considerem isso aqui apenas uma competição, só que é uma integração da cruzada. Dos piastas, das prendinhas, né? E sempre digo, a gente que, de certa forma, vem aqui e entra numa disputa, a gente está sujeito a perder e a ganhar. A gente pode deixar de ganhar o troféu, mas a gente já vai começar desde pequeno com muitas amizades nesse meio. Eu vejo hoje muitos e grandes laçadores lá dentro da cancha, que eu já vi aqui há anos atrás. E se tornaram grandes laçadores, grandes campeões estaduais, grandes campeões brasileiros. Então, eu quero pedir aqui um entendimento dos participantes e também das famílias. A comissão está aqui para julgar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mesmo a gente querendo fazer as coisas da melhor forma, às vezes, aos olhos de alguém, pode não ser o melhor. Mas vamos respeitá-la, gente. Vamos dar exemplo aqui para todos, tá? Vamos dar exemplo. Se elas não ganharem dessa vez, elas vão poder ganhar da outra. Tá, minha gente? Boa sorte a todos. Tá? Boa sorte a todos. E que aqui vença quem tiver mais sorte. Tá, minha gente? Um abraço a todos os competidores e também as suas famílias. Passamos a palavra, então, ao presidente do movimento tradicionalista gaúcho, o senhor Nair de Olímpica Alegara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos os tradicionalistas que estão aqui, a todos os pais, coordenadores, conselheiros que podem estar aqui presentes, junto conosco. Boa tarde, né? Toda a equipe aqui, o Maurício. Te agradecer, Maurício, por acompanhar nós nessa caminhada. Toda a tua equipe aí, todo o pessoal que está te ajudando. Araújo, vem cá. Pessoal. Meus amigos, assim, ó. Tem uma coisa que é o que é mais valioso dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Que é o que nós levamos para nossas vidas. Depois de alguns momentos que nós passamos algumas tarefas que nos são incumbidas de cumprir. São as amizades. E nós estamos aqui neste momento. E vocês estão com os filhos, com os netos aqui, com os sobrinhos, afiliados. Nós temos que sair daqui mais unidos do que nós entramos aqui. Eu, em 2013, que não faz muito tempo, conheci esse camarada aqui, ó. Como diz o meu amigo Marcolinho, um homem de fundamento. Uma pessoa de uma grandeza e de uma diferenciação acima da média. E isto é o meu grande legado que eu vou levar do movimento tradicionalista gaúcho. Espero que todos os senhores, ao final desta etapa aqui da FECARS, possam levar também o sentimento de cada um que está ao lado de vocês. Que estas crianças que vieram aqui dentro, que possam carregar este sentimento. Que conseguiram levar daqui mais uma amizade. Levar mais um companheiro. É isso que nós queremos. A festa canteira nada mais é do que isso. Nós revivemos aqui momentos de família, momentos agradáveis, momentos de integração. De estreitarmos as amizades. Nós não estamos aqui para achar defeito em ninguém. Nós não devemos fazer isso. Somos todos iguais perante a Deus. E cada um que vai estar aqui, executando a sua tarefa, vai fazer o seu melhor. No seu momento. E vocês, as crianças e os pais, farão o melhor de vocês no momento de hoje. Aqui e agora. É isso que se resume a vida. A vida é só uma passagem por aqui. E nós temos que aproveitar cada momento que nós temos, junto com as pessoas que estão aqui junto com nós. Então assim, eu peço a todos vocês que estejam uma tarde, noite, que vai entrar. De muita harmonia, de muita parceria, de muito companheirismo, de muita troca de experiências aqui. É isso que nós esperamos. É isso que o tradicionalismo gaúcho foi organizado. Que esse ano completa 70 anos do acendimento da chama crioula. O MTG, a nossa instituição, que consegue agregar o Rio Grande todo, completou 50 anos no ano passado. Esses são os nossos propósitos maiores. E as crianças, os tradicionalistas que nós quisermos para o futuro, são aqueles que nós prepararmos, são os exemplos que nós darmos a eles. Estes serão os tradicionalistas que nós deixaremos para o futuro. E é isso que nós temos que praticar aqui na tarde de hoje. Eles vão entrar para cá para se divertir, para brincar. E vocês vão ficar do lado de fora, exercitando essa capacidade de prepararmos essas crianças para o futuro. Para serem cidadãos, pessoas de bem, pessoas que possam contribuir para uma sociedade mais justa e mais correta. Que nós possamos, através do tradicionalismo gaúcho, darmos um sinal a essa sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, amanhã, e que possamos, no final dessa grande festa, retornarmos felizes do dever cumprido e das amizades conquistadas aqui em Rolante, na 29ª Festa Campeira. Obrigado, Leandro, coordenador da Vigéria II, está aqui o coordenador da Vigéria II, né? E todas as entidades da Vigéria II, os municípios, que são os seis municípios, que compõem essa região, que estão nos dando a oportunidade de realizar a festa campeã aqui. Está bem? Muito obrigado e que Deus nos ilumine nessa caminhada. Obrigado.